Um projeto com o artista visual Marcos Eira trouxe uma arte especial nas paredes da escola de Quipélago, é o Projetando Noronha. O tema abordado foi a literatura de Cordel e a xilogravura em homenagem a um dos mestres do Cordel, José Bosch, artista folclórico mais celebrado da América Latina com sua arte popular. O projeto, que tem parceria o artista visual Marcos Eira e a escola do arquipélago, tem como nome Projetando Noronha e iniciou em 2017. Tem como objetivo levar aos alunos a cultura local através da pintura artística. Foi uma iniciativa do Dr. João Gabriel, que é médico aqui na ilha. Ele teve a proposta de fazer trabalhos sociais aqui, trouxe pessoal da área de saúde e na parte de artes ele me convidou também para poder desenvolver esse projeto juntamente com a escola. E desde então a gente tem procurado capacitar alunos, professores, pessoal da ilha para poderem gerar renda, vendendo para turistas o trabalho aprendido aqui, além de a gente fazer a melhoria no espaço público. É uma arte diferente, é assim que eu nunca tinha visto. A gente começou a pintar e foi que ele disse assim, pinte só o preto, porque o preto ia ficar no muro e é uma coisa que eu nunca tinha visto não. O artista Marcos adaptou as técnicas usadas por Borges ensinando aos alunos como pintar a xilogravura usando o projetor, como explica o aluno Jefferson. Disse como é que pega o pincel para pintar, disse como é que é para pintar fazendo os quadradinhos no projetor, chega perto ali e tem uns quadradinhos aparecendo. A pessoa pinta os quadradinhos na pintura ali. Foi massa, a primeira vez que eu vi aqui na escola, a gente faz lá estudo ali de noite e nunca teve essa pintura, não foi massa aparecer. Pelo menos é uma coisa diferente, nova na escola. Música Música Música